Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje trouxe para falar com vocês sobre um hidratante que combina com vários perfumes. Gente, eu fui fazendo testes super rapidamente aqui e vi o quão coringa é esse bonitinho aqui, que é o P-Segura da Boticário. Inclusive gostaria de dizer que chipres frutados vai aí combinar super bem com esse hidratante. Gente, graças a Deus o chipre foi se modernizando, né gente? Aqueles primeiros chipres lá que era assim, muita bergamota, muitas notas cítricas na saída e depois ele ia evoluindo para aquela nota de patchouli um pouco mais seco, notas amadeiradas tragas pelo musgo. Poucas pessoas assim conseguiam segurar esse tipo de fragrância, né? Então foi modernizando, hoje tem chipre amadeirado, chipre animálico com notas animálicas, eles foram incorporando ao acorde chipre. Chipre é um acorde, né? Uma junção de várias notas para criar essa família aí, esse acorde. E o pêssego, quando eles criaram aí o chipre frutal, frutado, pêssego é uma nota que combina super bem com essa família. Ele traz a delicadeza que um chipre pede. Estou trazendo aqui, gente, só de exemplo, é lógico que a gente tem aqui um pêssego completamente sintético, não é delicado como uma nota de pêssego mais natural, né? Mas é só para exemplificar para vocês, tá? O pêssego, cheirinho de pêssego aí, é uma nota que vai super bem com alguns chipres frutados, tá? Então eu trouxe vários exemplos aqui de combinação de perfume que vai super bem com esse super coringa aqui da Boticário, que é o Pessegura. Então eu trouxe para vocês aqui, tem muitos outros, mas eu trouxe apenas alguns exemplos, tá? Esse hidratante, ele vai super bem com esse aqui da Calvin Klein, que é o Second Into Her. Tem também o masculino, tá? Esse é o feminino. Tem uma saída cítrica de laranja, super gostosa. Ele é bem docinho, mas dá para usar no calor. É só você controlar as borrifadas, gente. Eu acho que ele super combina, gente. Ele tem uma fixação excelente, ele é delicioso. Tem um custo-benefício muito bom, esse meu é o grande de 100ml, mas tem o menorzinho de 100ml, na casa dos cento e poucos reais, hein? Vale muito a pena. Agora, primavera, verão, vai super bem. E ele super combinou, tá? Essas notas que tem nesta fragrância mais cítrica, casaram muito bem com o Pessegura, tá? Eu achei que ficou super bacana também com o Celebre Agora da Boticário. Para mim, ele tem um cheiro bem alaranjado também, tá? Frutas cítricas. Ele é muito doce para mim, tá? Esses dois são bastante doces, mas esse Celebre Agora, na minha pele, ele ficou, assim, extremamente doce. Não consigo usá-lo em dias quentes. É uma fragrância gostosa, mas acho que se a Boticário tivesse trabalhado ele com menos doce aí, eu acho que ficaria melhor agora para o calor, tá? Em dias muito quentes, muito abafados, um cítrico extremamente doce para o meu olfato. Teve gente que discordou, que eu já falei sobre ele. Tá tudo bem, o olfato é muito pessoal, particular. Mas para o meu olfato, ele é extremamente doce, tá? Mas dá certo. Se você, às vezes, tem esse hidratante aí, esse meu é o que foi brinde, gente. Que a Boticário deu de brinde lá e o Celebre também. Super combina, tá? Às vezes você não teve essa ideia e não passou pela sua cabeça, faz o teste aí, tá? Pessegura combinou bastante também com o Double Nature, da Jafra. Ele tem uma nota de manga mais verdinha, uma goiaba, super frutado. Então, esses perfumes bem frutados também combinam com o Pessegura, tá? Acho que ficou bem legal. Outro que eu amei foi o Fadas, da Fioruti. Deu super certo, o Fadas, ele não tem especificamente a nota de Pessego, pelo que eu me lembro. Não olhei nota de ninguém. Mas cheirando por aqui, me recorda até o Pessegura, tá? O irmãozinho em Splash desse aqui até me recorda. Dá super certo. De qualquer maneira, ele é super frutadinho, um cítricozinho bem gostoso. Também casou muito bem. Outro que eu acho que super foi, deu certo, foi o Moça. O Moça tem um pêssego, mas um pêssego mais natural, tá? Aqui, apesar de ser extremamente sintético, não brigou, tá? Não brigou. Super casou. Deu super certo. Pode experimentar e me conta. Ai, gente, não acredito. Olha, não trouxe. Separei e esqueci de colocar aqui na mesinha. Outro que dá super bem. Cicita Blossom. Deu super certo aqui com o Pessegura. Que pena, gente. Eu separei e esqueci de colocar aqui na mesinha. Mas dá super certo. Se você tem o Cicita Blossom, tem o Pessegura, faz o teste que você vai gostar. Deu super certo. Casou super bem. Outro que eu tô apaixonada, que eu acho que tem um cheiro bem alaranjado, bem fresquinho. Também deu super certo é o Floracecibele, da Jequiti. Ele tem um cheirinho bem alaranjado pra mim. Super combinou, tá? Outro que eu acho que super combina. A princípio eu achei que ia dar uma guerra de egos. Porque esse tem um cheiro bem presente. E esse aqui também tem, tá? Só que o Ops, ele é mais forte. Ele sobressaiu aqui. Ele conseguiu se sobressair ao cheiro do Pessegura. Ficou muito interessante também, tá? Eu amo esse Ops. Gente, o pessoal fala que virou uma água de chuchu. Foi reformulado. Realmente, ele tá mais leve que os antigos, tá? Os primeirões lá. Mas ainda assim, na minha pele tem uma excelente fixação. Uma excelente fixação. Até tem que tomar cuidado nas borrifadas. Eu uso ele em dias mais quentes. Super tranquilo. E deu super certo também com o Pessegura. Outro que eu acho que deu super certo foi o número 36 da Aiden. Que é o Quatré de Boucherron. Gente, ele é um floral frutado, assim, muito chique. Muito elegante. E super combina com hidratante com cheirinho de pêssego aí, tá? Acho que deu super certo. O frutadinho deles casou, tá? Trouxe esses dois também que eu acho que tá super ok. Super combina o que é os Miss Gabriela. Miss Gabriela, Miss Gabriela Knight. Faça o teste importado super baratinho, gente. Os dois. É difícil escolher Miss Gabriela e o Knight. Eles têm cheirinhos, assim. Eles têm o DNAzinho um do outro. Então, assim, em determinados momentos eles até me confundem, tá? O Knight não tem nada de Knight. Pode usar no Day aí, tá? Pode usar tranquilamente. O meu preferido eu acho que ainda vai o Knight, tá? O Miss Gabriela é perfeito. Super princesa. Mas ele tem alguma coisa destringente? Um pouco áspera, sabe? No nariz que me remete um pouco mais a produto de limpeza. O Miss Gabriela Knight não tem. É. O meu preferido é o Miss Gabriela Knight. Falei que não conseguiria escolher, mas fico com o Knight, tá? Pode ir, gente. Se joga. Deu super certo aqui, tá? E outro que eu acho que super casou é o Nectarina da Andaluzia. Nectarina, pêssego, ó. Tudo a mesma coisa ali, tá? Nectarina da Andaluzia, ele tem um pêssego extremamente natural. Um pêssego bem gordo, bem suculento. Minha mãe trouxe uma caixa de pêssegos. Gente, o pêssego que ela trouxe, assim, tava quase na hora de passar de tão madurinho, bem fofinho. Aquele que você morde até escorre o suco, sabe? Puro suco. Extremamente doce. É isso aqui, gente. Nectarina da Andaluzia. Aí você fala, nossa, mas você coloca um pêssego e tão sintético, um cheiro de suco. Vai, gente. Vai dar super certo. Pode ir que vai dar super certo, tá? Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô pra mostrar e acabo esquecendo, acho que eu mostrei lá no Instagram, já não trouxe pra mostrar pra vocês por aqui, os livros que eu gosto, que eu tenho gostado pra estudar perfumaria, estudo notas, tiro muitas dúvidas aqui, que é esse aqui, eu acho que ele é terceira ou quarta edição do Mil e um Perfumes do Daniel Barros, tá? Um guia completo, tem bastante conteúdo, um livro leve pra gente ler, até marquei aqui sobre as notas. Mesmo você não tendo ali os óleos essenciais na sua mão, vai cheirando aí, gente. Cheira a casca de um limão, cheira a casca de uma bergamota, pega uma rosa, esmigalha um pouquinho, aperta ali uma das pétalas ali, vai sentindo os cheiros, amassa uma folha, sente o cheiro. Por aqui, gente, descreve perfeitamente, você consegue ter um rumo olfativo, tá? Com esse livro. Outro também que é mais simples, ele é mais voltado pra consumidor, porque mesmo que você não goste de falar sobre perfumes, não é um conteúdo que te agrada, você tem que saber comprar, você tem que descobrir o que te agrada pra você não comprar errado, tá? Não jogar seu dinheiro fora. Esse aqui é da Luciene Ritioti, ela, não sei se fala Ritioti ou Rissioti, tá? É um livro maravilhoso, super baratinho, tá? Vale a pena pra consumidores mesmo, todo mundo tem que aprender aí, tá? Aprendo muito com ele também, esse aqui eu já tô finalizando a minha leitura, o do Daniel ainda meio que foleio e vou direto nas notas, esse aqui eu tô quase terminando já, tá? Só pra mostrar pra vocês que às vezes fica alguma dúvida, como que ela sabe falar de notas, ela tá falando bobeira ali, tá chutando, não. Tem um embasamento pra falar algumas coisas. Falo besteira? Falo besteira, tá? Falo muita besteira. Porque o olfato é muito pessoal, né, gente? Mesmo que tenha determinadas notas, às vezes a gente não sente, e mesmo que não tenha, a gente sente como notas fantasmas. O olfato é muito pessoal, ligado lá com a sua infância, os cheiros que você sentiu lá, e é isso aí, tá? Mesmo que você estude bastante, porque eu estudo bastante, já vinha estudando aí há bastante tempo pelo digital, e agora eu tenho alguns livros pra me ajudar, né, pra tirar minhas dúvidas. Fico com ele em mãos, ali, livrinhos de cabeceira, tá? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado a vocês a encontrarem cheirinhos que combinem com persegura, né? É quase um layering, mas um layering de hidratante com perfume. E vai dar super certo, pode confiar, tá? Fiquem com Deus, saúde! Se Deus quiser, espero vocês aqui para mais vídeos. Beijos, tchau!